O Insight Food and Beer vai conversar agora com Felipe Nogueira, um sambista que estava até há pouco tempo sambando aqui, um dos criadores dos Jogos de Botequim junto com o Juarez Becosa. Felipe, primeiro dia, acabou, a primeira competição foi, já temos o campeão. Como é que foi a experiência dessa aventura do primeiro dia, dos primeiros Jogos de Botequim do Brasil? Olha, Neves, eu posso responder como participante ou como observador. Eu acho que dos dois ângulos foi uma experiência muito lúdica, muito divertida. Trouxe para o Rio de Janeiro todos os valores da carioquice, reverência, criatividade. A gente é feliz com pouco, né? Acho que assim, porra, a gente bota uma bandeja na mão, enche um copo d'água, né? E nem era cerveja, porque a gente não concorda muito com desperdiçar cerveja e tal, nem água, né? Mas foi pouco, foi uma coisa assim, básica e acho que foi muito divertido. Foram seis raias, foram, sei lá, 15 baterias. Então foi, assim, a gente se esbaldou aqui realmente. Foi o primeiro dia muito bacana, muito positivo para começar a contar a história desse evento que eu tenho certeza que chega para ficar no calendário da cidade. O que você espera para os próximos dias e qual foi o feedback que você teve da galera que veio aqui no Planetário e da galera que competiu? Eu saí correndo para filmar algumas coisas aí, vocês vão ver umas filmagens. Estou cansado, suado, com a perna doendo. Como é que foi o feedback do pessoal? Olha, eu acho que foi animador, cara. Realmente, assim, eu achei que foi só uma brincadeira. Mas pela velocidade que a galera imprimiu aí, correndo atrás de recorde e tal, acho que realmente pegou na veia o espírito competitivo, né? Então, assim, o feedback foi o melhor possível. E eu acho que é um hábito. A gente está criando um hábito que é, cara, a pessoa sair de casa de dia num sol escaldante do Rio de Janeiro hoje foi, cara, um absurdo. Tipo, as pessoas estavam na praia. Então, assim, todo mundo que veio, e acho que não foi pouca gente, né? Todo mundo que brincou, é muito valoroso para a gente, é muito importante. Foi incrível. Eu acho que os próximos dias só prometem mais, né? As outras modalidades, acho que vão bombar igual. Sim, vão ser. Uma coisa que eu achei muito interessante nos jogos, hoje, na competição, tinha muita gente amiga, tinha muita gente que não se conhecia, mas foi o clima de camaradagem. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, ganhou. Quem perdeu, quem ganhou, perdeu. Foi uma diversão. Então, você acha que esse pode ser um mote para os próximos jogos e para os próximos jogos de Butkin? Eu acho que sim. Eu acho que ninguém levou muito a sério ali, mesmo quem chegou ali, cabeça a cabeça ali, com o segundo colocado, acho que nem... Eu fiquei um pouco nervoso quando fui competir. Eu realmente fui do aquecimento ali, corri o máximo que eu pude, infelizmente não deu, né? Eu cheguei ali na semi e tal, mas, mas parte da vida, teve um grande campeão. Então, eu acho que o clima foi leve, Neves. Acho que a galera, assim, gostou de brincar e não teve nenhuma rusga, não teve nenhuma rivalidade. Imagina, não é isso que a gente está propondo. Acho que, pô, a galera olhou mesmo para... Valorizou mesmo a brincadeira, risada. Todo mundo riu. Isso é o mais importante. Já porque a primeira medalha de ouro dos jogos, dos jogos, é minha. Eu ganhei a primeira. Eu entrei para o Panteão Olímpico Brasileiro, Mundial. Foi no making-off, não está, não conta. Não importa, a primeira é minha. Então, conta. Felipão. Valeu, meu garoto. Parabéns. E olha só. Esse foi o primeiro dia de competição. Teremos mais nove dias separados aí, mais cinco finais de semana, a grande festa em fevereiro. E você vai acompanhar tudo nas mídias sociais, tanto dos jogos de botequim, quanto do Insight for the NBA. E é óbvio lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Insight for the NBA. E agora eu vou beber que eu estou com sede. Bora. Agora a primeira medalha é minha. Como diz o nosso slogan, a disputa pelo ouro da boemia já começou e já começou mesmo. A primeira é minha. Valeu, irmão. Valeu, galera. Abraço. Abraço.